Olá, seja bem-vindo ao Mulheres Lendo Juntas. Nós estamos lendo o livro Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social, escrito pela Dee Graham. E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 1, também chamado Amar a Vossos Inimigos, Reféns e a Síndrome de Estocolmo Clássica. Nós estamos no subcapítulo chamado Voo 847 da TWA, um caso em que só um de 36 reféns não desenvolveu a Síndrome de Estocolmo. Vamos lá. Em 14 de junho de 1985, um avião da Transworld Airlines TWA, Voo 847, foi sequestrado por xiitas libaneses logo após decolar do aeroporto de Atenas, na Grécia. Peter Hill, com outros 36 passageiros daquele voo, foi mantido como refém por 14 dias. Durante o cativeiro, ele coletou provas, incluindo fragmentos de vidro que se acredita terem pertencido ao lugar em que os captores armazenavam as armas. Enquanto dormiam, Peter também tirou fotografias deles e do esconderijo aonde foram levados. Ele relata que os outros sete reféns com quem foi agrupado não demonstravam muito entusiasmo em relação às suas fotografias, embora nenhum tenha pedido que ele parasse. Ele também encontrou um mapa do prédio em que estavam escondidos, a planta do apartamento, fotos dos sequestradores, documentos de viagem, vistos, fotos de casamento e outros itens pessoais. Tudo isso ele manteve escondido em seu corpo, junto com o rolo de filme. Tal como os outros reféns, a vida de Rio estava em perigo. Ele se lembra de quatro momentos em que temeu por sua vida ao longo da tribulação. Um desses momentos foi quando Robert Stitten foi assassinado pelos sequestradores. Rio descreve várias situações em que os outros reféns e os sequestradores exibiram sinais de terem desenvolvido a síndrome de Estocolmo. Um dos reféns, que trabalhava com marketing, se ofereceu para ajudar os captores a transmitir sua mensagem para o público estadunidense. Em outras ocasiões, reféns acendiam cigarros para os captores. Quando reuniram os reféns no pátio de uma escola em Beirute, logo antes de sua libertação, Rio relata que os reféns e os guardas ficaram andando de moto e jogando futebol juntos. E um dos reféns, trazendo um terço muçulmano e o alcorão embaixo do braço, logo antes da libertação, abraçou os captores, se despedindo da maneira tradicional libanesa. Por que a resposta de Peter Rio aos captores foi tão diferente da dos outros reféns? Talvez Rio estivesse predisposto a enxergar os captores de maneira diferente dos outros reféns, por, desde o início do cativeiro, ter coletado provas com a intenção de juntar as peças de como e por que fora sequestrado. No entanto, Gerard Vaders, um repórter e refém que secretamente manteve anotações sobre os acontecimentos quando os sumolucanos sequestraram o trem que estava, mesmo assim desenvolveu a síndrome. Talvez, novamente, a melhor pista esteja na própria resposta de Rio à pergunta por que eu era diferente. Rio relata que seu pai morrera lutando na Segunda Guerra Mundial. Nunca tendo lutado numa guerra, ele viu a situação de tomada de reféns como uma oportunidade para ajudar seu país, se prontificando e fazendo a diferença. Particularmente, Rio via suas ações como uma tentativa de se autoafirmar, de certa forma, como homem. Pelo menos um dos outros reféns, Victor Hamburg, ficou com raiva do comportamento de pirante o cativeiro, argumentando que as ações de Rio colocavam em perigo a segurança de todos os outros reféns. O que logo fica evidente são os objetivos distintos desses dois reféns. Um procurou ser homem, independente do perigo adicional a que estaria submetendo sua vida e a dos outros. O outro estava disposto a fazer o que fosse necessário para sobreviver. Essa diferença sugere que, para que a síndrome de Estocolmo se desenvolva, o refém deve ter a sobrevivência como objetivo principal. Mas outras interpretações também são possíveis. É possível que crenças ou perspectivas inabaláveis existentes no momento de captura, como ver os captores como inimigos, bloqueiem a suscetibilidade do refém para aceitar a bondade dos captores e, a partir daí, bloqueiem a possibilidade de eles se identificar com os captores. É possível também que atividades que mantenham a cabeça longe dos captores, como coletar provas, sirvam para imunizar os reféns contra o desenvolvimento da síndrome. Pode ser que todos esses fatores estejam em jogo. Mais adiante, nesse capítulo, discutiremos também outras circunstâncias. O fator tempo no desenvolvimento e na manutenção da síndrome de Estocolmo. Além da dúvida sobre por que alguns reféns desenvolvem a síndrome de Estocolmo e outros não, também há dúvidas relacionadas ao tempo. Quanto tempo demora para a síndrome se desenvolver e quanto tempo ela dura? É possível que essas perguntas tenham que ser reformuladas. Embora alguns especialistas, como Frank Okberg, aleguem que demora de três a quatro dias para a síndrome se desenvolver? O tempo em si pode não ser uma variável relevante, mas sim quais eventos, incluindo os processos psicológicos, ocorrem nesse tempo. Como vimos na descrição de Wesselius e Desarno, sobre o cerco ao prédio da polícia, a secretária parece ter desenvolvido a síndrome de Estocolmo em apenas três horas e meia de cativeiro. É possível que o desenvolvimento da síndrome de Estocolmo dependa, por exemplo, da percepção dos reféns sobre quanto tempo pode perdurar o cativeiro ou de eles considerarem que há possibilidade de fugir. Dentro de uma mesma situação, reféns que acreditam que o cativeiro terminará logo podem estar menos suscetíveis a desenvolver a síndrome de Estocolmo ou podem desenvolvê-la mais lentamente do que aqueles que acreditam que a tribulação se estenderá. Além disso, não há uma relação simples e óbvia entre a persistência da síndrome de Estocolmo e o tempo decorrido desde a libertação. Strengths observa, entre aspas, até agora não há evidências que indiquem quanto tempo a síndrome dura, fecha aspas. A partir de uma entrevista com o tenente Robert Lowden, da polícia da cidade de Nova York, Kulesnik, ou Kulesnik, sei lá, concluiu que o tempo de duração da síndrome varia entre reféns. Embora, na maioria dos casos, ela se enfraqueça com o tempo, houve casos em que os reféns visitaram seus captores na prisão até dois anos após o fim do cativeiro. Ockberg observou que, na entrevista com Gerald Vaders, que foi mantido como refém por 13 dias por sete sumolucanos armados, ele ainda exibia sinais da síndrome de Estocolmo dois anos após o sequestro. Ronald Krelinstein, porém, relatou que os sentimentos positivos de Vaders pelos captores sumolucanos desapareceram quando, 18 meses após o incidente, ocorreu um segundo sequestro com reféns. Se essa última afirmação for precisa, ela sugere que efeitos de longo prazo da síndrome podem ocorrer e são suscetíveis a mudanças quando condições relacionadas ao incidente original se alteram. Na medida em que as distorções perceptivas, como no caso da secretária, no impasse da polícia, são necessárias para a manutenção da síndrome de Estocolmo, desafiar ou destruir essas distorções pode ajudar a interromper o vínculo. Observação e pesquisas adicionais são necessárias para que possamos saber quais eventos podem interromper os vínculos positivos que os cativos desenvolvem por seus captores e por quê. O papel do sexo e da idade. Contradizendo, talvez, as crenças populares sobre o sexo, homens e mulheres parecem igualmente propensos a desenvolver a síndrome. Além disso, nenhuma faixa etária está isenta de desenvolvê-la. Carolyn Moorhead observou o seguinte, entre aspas, A forma que a afeição toma, dizem os psiquiatras, é determinada pelo sexo e pela idade do sequestrador e da vítima. Os reféns Geoffrey Jackson e juiz de Genaro falaram sobre seus guardas como se eles fossem colegas desencaminhados de seus próprios filhos, de maneira avuncalá e um pouco paternalista. Às vezes, nas mulheres, a afeição vira uma ligação romântica, extraindo da sexualidade uma maneira primitiva de lidar com a incerteza e o medo intenso. Fecha aspas. Moorhead cita doutor Ferdinando Imposimato, observando que a decisão de algumas reféns de fazer amor com seus carcereiros adivinha da necessidade de ter um aliado, um protetor, no meio de tamanho horror e confusão. Mas por que a afeição tomaria um rumo romântico e ou sexualizado nas reféns mulheres capturadas por homens? Graham, Rawlings e Rimini observam que o estupro e a ameaça de estupro embora incomuns entre reféns homens, são comuns entre reféns mulheres. Assim, ser tomada como refém envolve um elemento adicional de terror para as mulheres. É possível que participar da sexualização do vínculo entre captor e refém seja uma resposta à sexualização da agressão e das ameaças dirigidas a elas pelos captores? A participação delas na romantização da interação normaliza essa interação, reduzindo assim o medo? Princípios de comportamento para a sobrevivência dos reféns. Se a Síndrome de Estocolmo estiver presente, os que estiveram tentando libertar os cativos não podem esperar que os reféns sejam confiáveis ou que cooperem. Os promotores também não podem contar com a ajuda dos reféns no tribunal. Apesar de a Síndrome de Estocolmo criar esses problemas, os profissionais da segurança pública procuram estimular o vínculo entre cativo e captor, pois acredita-se que ele aumenta a probabilidade de sobrevivência do refém. Na verdade, autoridades que estudaram a Síndrome de Estocolmo sugeriram regras ou princípios de comportamento para que o refém, frente a frente com o captor, aumente suas chances de sobreviver ao cativeiro. As recomendações de Turner para as pessoas feitas de reféns incluem o seguinte. 1. Mantenha a esperança e faça tudo o que puder para assegurar que o captor mantenha a esperança. Um captor sem esperança pode desistir, matando-se e matando todos os reféns. 2. Fique calmo e encoraje o captor a ficar calmo. 3. Misture-se aos outros reféns, sendo discreto. 4. Durma cedo para não ficar irritadiço com o captor, pois ele não poderá descansar e ficará cada vez mais irritadiço com o prosseguimento da tribulação. 5. Use a extrema cautela ao avaliar oportunidades de fuga, pois uma tentativa fracassada pode levar a represálias contra quem tentou escapar, enquanto uma tentativa bem-sucedida pode levar a represálias contra os outros reféns. Ternaner está aconselhando os reféns a gerenciarem suas próprias emoções e as emoções dos captores de forma a aumentar a chance de sobrevivência. É importante que os reféns não expressem hostilidade e antipatia em relação aos seus captores, pois tais comportamentos podem intensificar o antagonismo desses, aliviando os sentimentos de culpa por inicialmente tê-los tomado como reféns. Tais comportamentos também servem para aliviar o sentimento de culpa relacionado a qualquer mal feito aos reféns na tentativa de ter suas exigências atendidas. O próprio McLaurin, que já foi refém, oferece as seguintes sugestões adicionais para a sobrevivência em situações de sequestro e aprisionamento. Entre aspas. Talvez a tarefa mais importante dos reféns durante um aprisionamento prolongado seja neutralizar a hostilidade dos carcereiros e então conquistá-los. Qualquer coisa que mostre os reféns como seres humanos individuais, em vez de como símbolos de uma classe ou sistema, deve ser explorada. Eles devem aproveitar toda oportunidade para conversar com seus captores. Sem deixar a persistência socrática transparecer, prisioneiros devem fazer perguntas que deixam os carcereiros confortáveis para falar sobre suas famílias, interesses pessoais e culturais, objetivos e motivações. Onde houver paralelos com a experiência de vida dos próprios reféns, eles devem ser assinalados. A mensagem tácita presente na atitude do refém deveria ser, eu te levo a sério e sei que você é capaz de fazer tudo o que você diz ou ameaça fazer, mas eu também sei que você é uma pessoa decente e justa e eu quero que a gente se conheça melhor. Mas McClory repetidamente alerta que, mesmo mostrando respeito pelo poder e pela humanidade do captor, a solução não é que os reféns sejam completamente passivos e complacentes com o captor. Isso pode ser um erro quase tão grave quanto ser beligerante demais em alguns casos. Se os reféns aparentarem ser bajuladores, obsequiosos e puxa-sacos, só despertarão desprezo em seus captores. O prisioneiro é incentivado a andar numa corda-bamba no que diz respeito ao relacionamento com o captor, sem estimular a hostilidade dele, nem cair no estereótipo de refém, que é visivelmente submisso em prol da sobrevivência. Além disso, McClory alerta que reféns devem controlar a dimensão de sua identificação com o captor, andando em outra corda-bamba. Entre aspas, o problema com a identificação espontânea sob estresse é que os reféns perdem o senso da proporção e podem se tornar satélites da pessoa que está ameaçando suas vidas. Após se tornar um satélite, o refém deve facilmente se comportar e tratar de maneira autodestrutiva, avisando ao captor que a polícia pode vê-lo quando um tiro disparado pela polícia poderia libertar os reféns. Como Kalashnik, McClory alerta sobre estabelecimento de transferência negativa ou desenvolvimento de antipatia e até de hostilidade agressiva nos reféns em relação aos seus captores, observando que isso resultou sempre em dificuldades para o refém. A razão é que tal hostilidade liberta os captores da culpa que podem ter sentido por raptar a vítima, justificando e intensificando qualquer sentimento de ódio que os captores possam associar ao refém, e pode também ferir o ego de um captor essencialmente inseguro, incitando retaliação direta. A síndrome de Estocolmo pode ser estimulada nos captores durante as negociações, por exemplo, ao pedir que eles verifiquem se os cativos estão saudáveis ou ao conversar com eles sobre as responsabilidades familiares dos cativos. Qualquer atitude dos negociadores que estimulem os captores a ver os cativos como seres humanos promove a síndrome nos captores, a não ser que eles sejam sociopatas. Além disso, qualquer atitude que estimule os captores e os cativos a trabalharem juntos, como preparar comida, distribuir cobertores, etc., fomenta a síndrome nos captores. Antecipando nossa aplicação posterior da Síndrome de Estocolmo à Psicologia da Mulher, sugerimos que a leitora reflita sobre os paralelos entre os princípios para a sobrevivência dos reféns e as lições de feminilidade que são ensinadas às mulheres sobre como se dar bem com os homens. Teoria da Síndrome de Estocolmo clássica Como foi mostrado na descrição dos incidentes em que um ou mais reféns desenvolveram a Síndrome de Estocolmo, esse é um fenômeno complexo. Condições que fomentam a síndrome Não há consenso sobre quais condições exatamente fomentam a Síndrome de Estocolmo. No entanto, com base no histórico de casos envolvendo reféns, uma série de variáveis foram propostas por especialistas da área. Elas estão listadas no anexo 1.2, que está no final do livro. Os investigadores chegam a conclusões diferentes com base no histórico de casos disponíveis. Provavelmente, por razões éticas, quase não houve pesquisas empíricas para testar essas conclusões se revelam difícil, porque frequentemente os investigadores não especificam a natureza ou a orientação esperada das relações entre os vários elementos que identificam. A Síndrome é intensificada por aspectos da situação que diminuem o distanciamento psicológico entre o refém e o captor e que aumentam a probabilidade de que o refém procure o captor e não outras pessoas para pedir ajuda para lidar com a experiência traumática. Observe que algumas variáveis entendidas como fomentadoras da Síndrome são opostas ou contraditórias. Abuso, por exemplo, é visto por strengths como algo que diminui a probabilidade e a intensidade da Síndrome. Por outro lado, pelo fato de o abuso provavelmente aumentar a intensidade da experiência, Ockberg vê o abuso como algo que fomenta e intensifica a Síndrome. Psicodinâmica subjacente à Síndrome de Estocolmo clássica Não existe uma teoria universalmente aceita sobre os mecanismos psicológicos Responsáveis pelo desenvolvimento e pela manutenção da Síndrome de Estocolmo Embora Flynn forneça uma excelente síntese das explicações dispares existentes Vários especialistas elaboraram hipóteses sobre a psicodinâmica subjacente à Síndrome Strengths enfatiza a regressão dos reféns ao modo infantil de comportamento No qual temem se separar dos captores e se agarram a eles Ele acredita que o vínculo se desenvolve nos reféns quando eles assumem o ponto de vista De que, assim como o captor, querem ir para casa Mas não podem porque a polícia está apontando as armas para eles Hacker enfatiza a identificação dos reféns com a dimensão de vítima do captor O que ele não considera diferente da identificação com o agressor e da solidarização da vítima Na qual ela projeta no captor seu próprio status de vítima De acordo com Hacker, a identificação com o captor ocorre porque tanto o refém quanto o captor Teme ser mortos pela polícia ou por outros salvadores Quanto mais longo o cativeiro, maior a ameaça de morte conjunta iminente E mais forte é a identificação que se desenvolve entre captor e cativo Simons utiliza os conceitos de paralisia causada pelo medo Infantilismo traumático e transferência patológica Para explicar o funcionamento da síndrome nos reféns A paralisia causada pelo medo se desenvolve à medida em que o refém choque E começa a entender a realidade da situação Nesse caso, os reféns ficam afetivamente paralisados O que possibilita que eles direcionem as funções cognitivas Exclusivamente para a sobrevivência Com a concentração focada no terrorista Nesse estado, o refém responde ao captor de maneira cooperativa e amigável Se esse estado perdurar e os reféns não forem resgatados Eles se sentirão sufocados e desenvolverão infantilismo psicológico traumático Estado em que respondem ao captor com concordância Submissão, adulação, cooperação e empatia Se a situação de cativeiro se estender e os reféns continuarem vivos Eles concluirão que o captor está lhes devolvendo vida Nessa altura, o refém estabelece uma transferência patológica Entre si e o terrorista de forma que O terrorista é visto como herói E as autoridades, a polícia e a família São vistas como vilãs Porque não tiraram os reféns dessa situação Essa transferência persistirá por um longo tempo Após a libertação dos reféns Pois a negatividade direcionada ao captor Pode incitar a retaliação Ao observar que a síndrome sempre se desenvolve No contexto de confinamento e desamparo Soskes e Hochberg Enfatizam que sua finalidade é a geração de esperança Numa situação em que não havia esperança Não haveria esperança Sendo o captor a fonte de esperança O refém sente gratidão para com ele Uma ideia partilhada por todos os quatro grupos de especialistas É a de que o terror colocado no refém pelo captor Cria um sentimento de dependência e impotência absolutas nas vítimas Na verdade, exceto Soskes e Hochberg Todos comparam a impotência do refém A de uma criança E a dependência do refém em relação ao captor A de uma criança em relação ao genitor Para além dessa similaridade inicial Existe uma variabilidade considerável De mecanismos identificados como subjacentes à síndrome No entanto, parece haver certa consistência Sobre os fenômenos associados à síndrome de Estocolmo Que requerem explicação 1. A crença dos reféns de que o captor é um protetor onipotente e carinhoso E de que a polícia é que está tentando os matar 2. O apego dos reféns ao captor 3. Obediência cega ao captor 4. A gratidão deles ao captor por permitir que eles vivam 5. A ausência de raiva dos captores 5. A desistência dos pesadelos E do medo de que eles voltem para pegá-los Cada um dos quatro grupos de especialistas Citados anteriormente Fez contribuições importantes para o entendimento da síndrome de Estocolmo Cada um traz uma perspectiva diferente E, de certa forma, tenta explicar diferentes fenômenos psicológicos associados à síndrome Suas contribuições fornecem peças diferentes do quebra-cabeça Que é a síndrome de Estocolmo Não há uma explicação única que seja aceita sobre a psicodinâmica da síndrome E as várias hipóteses indicam a fragmentação do nosso entendimento No capítulo 2, apresentaremos uma teoria extensiva como de Graham Resumo e conclusão Resumo e conclusão A maior parte do que se sabe sobre o afeiçoamento entre cativos e captores Vem de relatos anedóticos de incidentes envolvendo reféns nos últimos 20 anos Um exame de incidentes revela uma série de aspectos paradoxais da síndrome de Estocolmo A natureza paradoxal da síndrome sugere que nós, como espectadores, como profissionais da saúde E até como ex-reféns, não a entendemos de fato As ciências que estudam a saúde mental descreveram afeiçoamento entre cativos e captores Mas fizeram pouco para aprofundar nosso entendimento sobre o fenômeno Três indicadores amplamente aceitos de que a síndrome de Estocolmo se desenvolveu 1. Sentimentos positivos dos cativos pelos captores 2. Sentimentos negativos dos reféns pela polícia e pelas autoridades que lutam pela libertação deles E 3. Sentimentos positivos dos captores pelos cativos Estudos feitos por especialistas como Simons e Hecker Sobre a psicodinâmica entendida como subjacente à síndrome Não demonstraram um entendimento amplamente aceito Sobre a psicodinâmica operante nenhuma teoria compreensiva que a explique Uma parte da psicodinâmica subjacente a vários paradoxos foi explicada Outra parte permanece obscura Por exemplo, por que as vítimas se culpam pelo abuso cometido pelo captor ou o racionalizam? Por que pequenas gentilezas dos captores têm um impacto tão forte nas atitudes dos reféns em relação a eles Fazendo com que a gentileza pareça suplantar o impacto do terror? As distorções cognitivas ocorrem porque o refém tem a síndrome Ou a síndrome se desenvolve porque o refém distorce cognitivamente? Pítulo seguinte Examinarei o fenômeno similar ou idêntico ao do afeiçoamento a um captor Examinando esse fenômeno no vasto leque de situações Abuso infantil, violência doméstica, etc Tento identificar as condições propícias ao seu desenvolvimento Suas características e sua psicodinâmica subjacente Assim, embora a definição central da síndrome de Estocolmo tenha sido concebida como envolvendo só três sentimentos No próximo capítulo, desenvolverei ainda mais o construto Descobriremos que muito mais aspectos da psicodinâmica e indicadores Podem ser associados à síndrome de Estocolmo do que os indicados até agora Esse processo de identificação permitirá que os pesquisadores estudem esse fenômeno empiricamente Talvez até o submetendo a experimentos Além disso, apresentarei a teoria da síndrome de Estocolmo de Graham Que trata, entre outras coisas, da psicodinâmica da síndrome de K-Straints Simons, Hecker e Soskis e Okberg tentaram explicar Também introduzirei o conceito de síndrome de Estocolmo generalizada Que explica como a teoria da síndrome de Estocolmo de Graham Se aplica tanto ao nível individual quanto ao social Nos capítulos 3 e 5, demonstrarei como a teoria da síndrome de Estocolmo generalizada de Graham Explica as respostas dos grupos oprimidos aos seus opressores E mais especificamente, o afeiçoamento das mulheres aos seus opressores, os homens Também mostrarei como o desenvolvimento da feminilidade, do amor aos homens E da heterossexualidade nas mulheres fazem parte da psicologia de refém Punk, viu? E com isso eu termino a leitura desse capítulo 2 Eu espero que vocês relevem os cortes no áudio Isso infelizmente não é culpa minha, é um bug do celular Mas eu espero também que vocês consigam ter entendido aí O conteúdo que a autora quer passar Então é isso gente, até a próxima, tchau, tchau E aí